Quem gostar, compartilha. O nome dessa aqui é Alvará. É hoje que a minha liberdade vai chegar, daqui a pouco vão trazer meu Alvará. Com mais fé ainda pra quebrada eu vou voltar, ver minha mãezinha que tá esperando eu chegar. A minha mente balança, na cela eu penso várias fitas. Lembro dos manos da quebrada e das minas, saudade é foda, é o que mais machuca o coração. Pra muitos aqui dentro não tem recuperação, o clima é tenso e nós sente no ar. O diabo sempre tenta te derrubar, por isso em Jesus Cristo temos que nos firmar. Cada dia que passa as orações triplicam, vários moleque doido eu encontrei aqui. Muitos me deram força e fez eu prosseguir. Companheiros que eu nunca vou abandonar, mesmo no inferno fez eu me animar. Quase três anos passou e eu não pude fraquejar. Depressão bate, só sabe quem vai pra lá. Os dias é infinito e demora a passar. Sempre tentando fazer minha mente se ocupar. Uns dias desses minha mãe veio me visitar. Falou pra mim ver se para de aprontar. Olhei pra ela e ela começou a chorar. Dei um abraço dizendo eu vou mudar. Só uma prega, MC Bright, original. Quem gostar, dá uma compartilhada pra fortalecer nós, tudo nosso.